Mais uma aula de história do Brasil, está feita Brasil Democrático. Então, depois da derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, quero te situar aqui destacando que as ideias democráticas, os princípios democráticos, eles acabaram sendo impulsionados pelo mundo, especificamente pelo mundo ocidental. No Brasil, ocorreu o mesmo, existiram eleições gerais no país, a sociedade viveu um período de efervescência política e cultural e, depois da renúncia de Vargas, em 1945, ocorreram as eleições no Brasil. Então, para a presidência da República, foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra e teve como principal concorrente, como falamos na aula passada de História do Brasil, o Brigadeiro Eduardo Gomes. Para os cargos legislativos, foram eleitos deputados federais e senadores. Esses parlamentares foram reunidos na Assembleia Constituinte, elaboraram ali uma nova Constituição do país. Entre os senadores, nós tínhamos o próprio Getúlio Vargas, que não abandonou a vida política. Foi eleito com um grande número de votos. E instalado em 2 de fevereiro de 1946, essa Assembleia Constituinte é composta por representantes dos principais partidos políticos da época, como o Partido Social Democrático, a União Democrática Nacional, Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil. A Constituição de 1946, após sete meses de trabalho legislativo, foi promulgada, em 18 de setembro de 1946. É a quinta Constituição brasileira que vigorou ali até, foi até 1967. E há historiadores que dizem que essa aí foi uma Constituição liberal, que se afastava do perfil autoritário da Constituição de 1937 e retomava aspectos da de 1934. Nessa Constituição de 1946, ela foi, como eu disse, até 1967, embora ali, depois de 1964, tenha sido sobreposta por atos institucionais de governos militares. Então, no seu conteúdo, nós destacamos aqui os seguintes pontos. A democracia, que tem o estabelecimento ali como regime político do país, a democracia, mantém-se a república como uma forma de governo, a federação como forma de Estado e o presidencialismo como sistema de governo. Diferente da centralização dos poderes que vêm acontecendo ali no Estado Novo, a nova Constituição, ela confere poderes ao legislativo, executivo e judiciário, para que eles atuassem de maneira independente com equilíbrio de forças. Temos também o direito de voto, confirmação do voto secreto universal para maiores de 18, que fossem alfabetizados. Ainda continuavam sem os direitos dos analfabetos, os cabos e soldados. Os analfabetos representavam aproximadamente 50% da população brasileira. Temos também o direito trabalhista, preservação ali da legislação trabalhista da Era Vargas, uma novidade da garantia constitucional do direito de greve, mas para exercer esse direito, os trabalhadores tinham que depender de uma avaliação da justiça. mandatos eletivos também, quarto ponto, estabelecimento então do mandato presidencial de 5 anos, proibida a reeleição, nesse caso, e os deputados teriam mandato de 4 anos e a reeleição seria permitida. Os senadores teriam então mandato de 8 anos, teriam número de 3 para cada estado da federação. E, por fim, quinto ponto, direitos dos cidadãos. Então, era garantido ali, eram garantidos, melhor dizendo, de maneira constitucional, os direitos fundamentais, como liberdade de pensamento, de religião, expressão, locomoção, reunião, e associação para fins lícitos. Na Constituição de 1946, ela promove uma volta à democracia ao país, na volta dela, mas ela constituía ali, em grande parte, um modelo abstrato, na opinião de alguns, porque não foi refletido no dia a dia dos brasileiros. Analisando esse conceito de democracia, podemos estabelecer aqui algumas extinções, como aspecto formal dela, existência da periodicidade das eleições, voto secreto e universal, pluripartidarismo político, autonomia dos poderes executivos, legislativo e judiciário, além da liberdade de pensamento e expressão. São os meios pelos quais o jogo democrático é exercido. E temos também o aspecto substancial da democracia, que é a democratização da educação de qualidade, teoricamente, trabalho digno, condições de saúde pública e acesso à justiça. Então, são os fins, ou seja, aquilo que Aranha e Martins colocam como os conteúdos alcançados pelos meios formais no jogo democrático. Então, o que se viu aí no Brasil dessa época, e que ainda é visto, até hoje é uma diferença entre o aspecto formal e o aspecto substancial da democracia, ou seja, continua tendo aí uma distância entre o país legal e o real, né? Teoria e prática. Então, apesar das desigualdades sociais, milhões de brasileiros estão fazendo ali valer até os dias de hoje, seus direitos como cidadãos que são garantidos ali pela Constituição. Nesse contexto aí nós temos também o destaque aos movimentos sociais, que buscam representar reivindicações de cidadãos junto ao Estado e sociedade em geral. Uns vão ver isso como uma atuação ideológica no sentido de um comunismo disfarçado. Outros vão dizer que é algo lícito e que é em busca de justiça social mesmo. Mas aqui voltando, falando de governo Dutra, depois ali do exercer do cargo de ministro de guerra durante o Estado Novo, o general ele vence as eleições de 1945 pelo PSD, assume a presidência da República em 31 de janeiro de 1946 e é considerado aí por muitos como um político sisudo, que não despertava simpatia na população, mas mesmo assim ele contou com o apoio do PTB, que é o partido fundado e liderado por Vargas, recebeu ali nas eleições 55% dos votos e o segundo colocado foi o brigadeiro Eduardo Gomes, que recebeu apenas 35% dos votos. Então o governo Dutra vem influenciado ali por acontecimentos internacionais que marcam pós-guerra, especialmente a Guerra Fria. Então nesse contexto o governo brasileiro ele escolhe se alinhar ali ao bloco liderado pelos Estados Unidos em 1947, melhor dizendo, rompe relações diplomáticas com a União Soviética e aí internamente esse governo Dutra consegue obter a decisão do Supremo Tribunal Federal para suprimir o registro do Partido Comunista do Brasil. São postos na ilegalidade todos os parlamentares eleitos por esse partido, entre eles aí o Luiz Carlos Prestes, que ocupava o cargo de senador, tiveram aí seus mandatos cassados, principalmente por causa da acusação de receberem dinheiro e orientação da União Soviética. Isso aí, nós temos documentação que comprova isso, que foi revelada há poucos anos e tem sido explorada lá na Ucrânia, como fala da memória. Então o governo brasileiro age de maneira autoritária com os trabalhadores urbanos, dizem os estudiosos do período, enquanto então os operários estavam insatisfeitos com a perda do poder, aquisitivo de seus salários, a equipe do governo de Dutra defendia que para combater a inflação não podia autorizar aumentos salariais, e aí nós temos greves organizadas pelos trabalhadores que se espalham pelo país, o governo reage a essas greves, o protesto dos trabalhadores, e aí em nome de um combate ao comunismo suspende o direito de greve, intervém ali em 143 sindicatos, determina a prisão de vários líderes operários, e geralmente na história a gente vê isso mesmo, movimentos sindicais andam alinhados com o comunismo. Outra medida governamental ali de impacto é a proibição dos jogos de azar no país, em 1946, e isso leva à eliminação de vários postos de trabalho ligados a essas atividades. Você pausa e veja essa questão do salário mínimo, essa tabela, bem como também essa imagem aí com a legenda. Durante a Segunda Guerra Mundial, as exportações brasileiras superaram as importações, o que levou então a superávit na balança comercial do Brasil. Isso aí permitiu que o governo saudasse compromissos de dívida externa, acumulasse reservas cambiais, ou seja, o caixa do país, proveniente de recursos financeiros disponíveis, de milhões de dólares, e aí o governo Dutra começa a sua gestão com o país, uma boa situação financeira, nacionalismo ali herdado da Era Vargas, ele foi enfraquecido, mas reservaram-se alguns setores considerados prioritários ali para maior intervenção estatal, como o da saúde, alimentação, transporte e energia. Ele buscou criar uma política de investimentos nessas áreas aí, e o governo lança o tal do Plano SALT, que é uma sigla formada pelas letras iniciais desses quatro setores, da saúde, alimentação, transporte e energia. É o primeiro projeto de planejamento econômico no Brasil, de elaboração aí de 1946, que cobra um período de quatro anos. Então, por falta de recursos e boa gestão, o plano não tem sucesso, mas medidas importantes são tomadas, como o combate a malar em 11 estados, e a conclusão da rodovia Rio-São Paulo, que é denominada ali Rodovia Presidente Dutra. E naquele contexto, o governo desse presidente compra velhas ferrovias inglesas instaladas no Brasil, ali do século XIX, como a São Paulo Railway, que depois foi nomeada de Estrada de Ferro Santo Jundiaí, a Great Western of Brazil Railway, Western, que foi posteriormente nomeada Rede Ferroviária do Nordeste, e a Leopoldina Railway, que depois foi nomeada de Estrada de Ferro Leopoldina. Então, esse investimento, ele contribui para dilapidar as reservas cambiais do país. Então, seguindo uma orientação liberal, o governo abre a economia do país para empresas estrangeiras, não se preocupa tanto em incentivar o desenvolvimento industrial nacional, que facilita a importação de produtos como brinquedos de plástico, automóveis, geladeiras e aparelhos de plástico. E aí surgem protestos de líderes, de entidades industriais brasileiras que criticavam a liberação indiscriminada dessas importações. Então, na visão daquele grupo, o aumento das importações prejudicava a comercialização dos produtos nacionais. Eles defendiam ali uma adoção de política de seleção de importações, dizendo que era necessário voltar-se para a compra de bens de produção, como os equipamentos industriais e combustíveis. Está impressionado o governo por esses grupos. Nacionalistas passam a dificultar importações, mas já era tarde demais, e em dois anos, quase 80% das reservas cambiais brasileiras já tinham acabado. No fim do governo Dutra, Getúlio Vargas concorre à presidência da República pelo PTB, é eleito com 48,7% dos votos. O segundo lugar fica para o Brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, com 29,7%. Então, o DN se torna o principal partido de oposição a Vargas. E antes da eleição, para conseguir aliado, Getúlio busca apagar a imagem de ditador do Estado Novo, construir, então, um perfil de líder democrático. E em seu retorno à presidência, é enfatizada ali duas diretrizes associadas à imagem pública, que é o nacionalismo econômico e a política trabalhista. Então, de volta ao poder, ele afirma que era preciso explorar as forças, o ataque às forças internacionais, atacar essa exploração internacional para que o país voltasse a ter independência econômica. Então, essa postura nacionalista é combatida por governantes dos Estados Unidos, dos dirigentes de empresas estrangeiras no Brasil, e empresários associados a negócios internacionais. E no Congresso Nacional e Imprensa, é estabelecido ali um grande debate político sobre esse assunto. Então, de um lado nós temos nacionalistas, apoiando o governo, do outro lado nós temos internacionalistas, que iriam uma abertura econômica do país para o capital estrangeiro. E, por isso, eles eram chamados de maneira pejorativa de entreguistas, que é um apelido que os que acusavam eles de querer entregar as riquezas do país, a livre exploração estrangeira. E, nesse debate, nós podemos destacar dois momentos relevantes. A campanha do petróleo, com os nacionalistas querendo que a extração do petróleo fosse feita por uma empresa estatal brasileira. Então, eles criam o slogan O Petróleo é Nosso e os seus oponentes defendiam a exploração do petróleo por internacionais. A campanha tem uma situação ali não favorável aos nacionalistas, com a fundação, em 1953, da Petrobras. A empresa estatal que obteve o monopólio da extração do petróleo no Brasil, responsabilizando-se também parcialmente pelo seu refino. E a aprovação da lei que cria a Petrobras é possível por causa de um acordo político. Os nacionalistas e os adeptos da participação estatal na economia, eles conseguem a aprovação do monopólio de importação, de prospecção e refino. Então, os liberais internacionalistas, eles obtêm a permanência das refinarias, ali particulares instaladas, e a distribuição de derivados passa a ser feita por empresas privadas. Temos também a Lei de Lucros Extraordinários, que é proposta pelo governo em 1953, que limita em 8% a remesse para o exterior dos lucros das empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. A lei, apesar disso, é barrada no Congresso, por causa de pressões de grupos internacionais. Vargas também acaba retomando a sua política trabalhista em discursos. Ele acabava declarando aos trabalhadores urbanos em que seu objetivo era a construção de uma verdadeira democracia social e econômica, em que cada um tivesse, além dos direitos políticos, o direito de desfrutar do progresso que ajudava a construir. Então, coerente com essa promessa, seu governo recupera significativamente o poder aquisitivo do salário mínimo, e em 1954, Vargas, ele autoriza o aumento de 100% no salário mínimo, atendendo, então, a proposta do Ministro do Trabalho, João Goulart. E essa medida, então, provoca protestos entre os representantes do empresariado. Então, trazendo aqui a imagem do salário mínimo, novamente, a tabela, você compare aí, veja, por favor. A política de Vargas, então, ela recebe críticas de grupos de empresários e de adversários do nacionalismo. E entre os críticos, nós damos destaque aqui o governo dos Estados Unidos, que não esconde o seu desagrado pela criação da Petrobras, pela lei de lucros extraordinários. Nesse contexto, políticos da UDN, que é o partido que liderava a oposição ao governo, e setores ligados ao capital estrangeiro começam a conspirar para derrubar Vargas. E um dos principais líderes de oposição era Carlos Lacerda, político ligado à UDN, também diretor do jornal Tribuna da Imprensa, e onde comandava ali violentas críticas ao governo. Em 5 de agosto de 1954, ele é vítima de um atentado ocorrido ali na rua Toneleros, em Copacabana, na cidade do Rio. Ele leva um tiro no pé e escapa com vida, já um indivíduo chamado Rubem Vaz, que é o major da aeronáutica, que acompanhava ele. Ele morre, faz investigações posteriores ao crime, conduzidas pelo aeronáutico, que indicam que o assassinato cumpria ordens de Gregório Fortunato, o chefe da guarda presidencial. Informado dessas acusações, conta-se, então, que Getúlio teria desabafado que a chave está sobre o mar de lama. As notícias sobre o crime dessa rua Toneleros tiveram uma grande repercussão na imprensa e a oposição multiplica os seus ataques ao governo. E em 22 e 23 de agosto, temos manifestações de oficiais militares exigindo a renúncia de Vargas, que se recusava a deixar o cargo, embora não tivesse condições para reagir. Acabou ali isolado, politicamente, e escreve no dia seguinte uma carta de testamento ao povo brasileiro e, em seguida, ele tira a sua própria vida com um tiro no coração. No período que ainda faltava para o término do mandato dele, cerca de um ano e meio, a presidência da República é exercida inicialmente pelo vice-presidente Café Filho, que também se afasta ali depois, debaixo da negação de motivos de saúde. E aí a presidência passa a ser ocupada por Carlos Luz, o presidente da Câmara dos Deputados, e depois por Nereu Ramos, o presidente do Senado. Aí nós temos um trecho aqui dessa carta do testamento de Vargas, do último manifesto, que foi escrito em 24 de agosto de 54, onde ele diz, Mais uma vez, as forças de interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se e a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso, contra a justiça da revisão do salário mínimo que se desencadearam os ódios. Desencadearam, né? Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma agressão constante e incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando a mim mesmo para defender o povo. Agora se queda desamparado. Nada mais posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Por este meio de estar sempre convosco, meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Ao ódio respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Eu era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, do povo. Tenho lutado de peito aberto. Ódio, infâmias, calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, em outubro de 55, com o fim do mandato de Vargas, que era cumprido ali por seus substitutos, nós temos a realização de novas eleições. Os vencedores são os candidatos da coligação PTB-PSB, partido de origem getulista. Então, temos Juscelino Kubitschek, de Oliveira, do PSD, que se elege presidente, e João Goulart, do PTB, vice. Diante dos resultados dessas eleições de 55, mais uma vez, a UDN, que é a grande adversária do getulismo, é derrotada. Conformados, eles tentam impedir a posse de Juscelino e Goulart. Eles alegavam que os candidatos vitoriosos recebiam apoio do comunismo internacional e não tinham obtido a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50%. E mais um, de voto. Eles venceram apenas com 35% dos votos, mas a lei da época, que era da Constituição de 1946, não exigia essa maioria absoluta. Então, o presidente da República, Café Filho, se mostra favorável à tese dos udenistas, une-se aos golpistas, bem como a parte das forças armadas. Mas, mesmo assim, os militares ligados ao ministro de guerra, o general Henrique Teixeira Lotto, de perfil legalista, que apoiava a observação rigorosa das leis instituídas ou do governo legalmente instituído, desmontam a conspiração, forçam o afastamento do Café Filho e garantem, então, a posse de Juscelino, em 31 de janeiro de 1956. Então, a UDN não resiste. Depois da posse, prepara um novo golpe, com a ajuda de alguns oficiais da aeronáutica. O movimento é contido pelo governo e, em uma prova de habilidade política, JK anistia as pessoas envolvidas nesses movimentos conspiratórios. Então, antes de chegar à presidência, JK tinha sido prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas. E com ele começaram ali as políticas desenvolventistas do Brasil. Ele era entusiasta da modernidade e do progresso, acaba adotando como lema do seu governo fazer o Brasil crescer em 50 anos. Crescer 50 anos em 5, melhor dizendo. Para isso, ele lança em 56 o Plano Nacional de Desenvolvimento, também conhecido como Plano de Metas. É um programa que priorizava ali as obras de infraestrutura, energia e transporte, principalmente, e estímulo a industrialização. E entre as principais realizações do seu governo, destacamos a construção de usinas hidrelétricas, que foram construídas em dias de Furnas, no Rio Grande. Na época, se tornou a maior do Brasil e é de Três Marias, no Rio São Francisco, ambas no estado de Minas. Temos também a implantação da indústria automobilística, novas fábricas produzindo ali mais de 300 mil veículos por ano, 90% das peças fabricadas no Brasil. Temos também a ampliação da extração do petróleo, crescimento de mais de 150% no período. E também, em quarto lugar, a construção das rodovias, cerca de 20 mil quilômetros de rodovias ali. Entre elas, a Belém-Brasília. Falando de Brasília, além das obras mencionadas, o governo de Juscelino é destacado pela construção dessa nova capital. Então, para Juscelino, a construção de Brasília era obra símbolo nas mudanças modernizadoras que idealizava, a metassíntese do seu governo, ou do seu programa de governo. Então, o plano urbanístico da cidade é traçado por Lúcio Costa, e os projetos de arquitetura são concebidos por Oscar Niemeyer. Milhares de trabalhadores pioneiros, os candangos, vindos ali principalmente do Nordeste, se revezavam noite e dia para concluírem as obras, ainda no governo JK. E depois de três anos, Brasília é inaugurada, em 21 de abril de 60, no centro-oeste do país, como iria ocorrer ali como região sudoeste, como ocorria, né? Passa a ser visto por milhares de brasileiros excluídos economicamente como uma nova terra prometida. Apesar dessa política desenvolvimentista em alguns setores, com essa atuação preponderante do Estado, o plano de metas também promove a internacionalização da economia, o que permite ali a grandes empresas multinacionais a instalarem filiais no país e controlar importantes setores industriais, como o de eletrodomésticos, automóveis, tratores e produtos farmacêuticos. Então, por causa disso, os representantes dos nacionalistas diziam que essa política econômica de JK tinha a vantagem de ser modernizadora para a indústria, mas o defeito de ser desnacionalizadora. E aí, Mari Delpriori e Renato Quinto Lenanço, comentando essa questão, afirmam que começa, então, um processo que se desenvolve até o presente que consiste em optar entre nacionalismo e internacionalização da economia. Além disso, é importante aqui mencionar que a política desenvolvimentista do JK traz aí custos sociais e econômicos, como o aumento da dívida externa, os empréstimos obtidos no exterior para a realização das obras aumentam a dívida brasileira externa. Temos a inflação e os baixos salários também, os gastos com essas grandes obras públicas, elas elevam a inflação indiretamente. E aí, enquanto os salários permaneciam em patamar baixo, sacrificando os trabalhadores brasileiros, aumentando também a concentração da renda, temos também o êxodo rural. Atraídos pelo desenvolvimento industrial, que se concentrava em São Paulo, Rio e Minas, vários brasileiros continuam migrando dos campos para as cidades, buscando emprego na indústria e setor de serviços. Em 1960, a população urbana já atingia ali 45% da população total do país. Então, a maioria, quando se instalava nas cidades, acabava ficando na miséria. Então, para tentar resolver esse problema de desemprego e pobreza, que levava ali ao êxodo das populações nordestinas, o governo federal cria em 59 a Sudene. O que é a Sudene? A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Então, no decorrer dos anos, esse governo acabou tendo poucos resultados efetivos e acabou sendo acusado de ser alvo de políticos corruptos. Acabou sendo extinto em 2001. O governo J.K. é geralmente associado a grandes obras, a prosperidade e ao otimismo, refletidos em consumismo e maneira de pensar. E, então, é focado ali na elite e na classe média, segundo alguns. E, por causa disso, o período é conhecido de maneira romântica como os Anos Dourados. E, durante eles, a televisão dava os seus primeiros passos. A população também ainda acompanhava os rádios ali, os programas de rádio. A programação das emissoras era bem diversificada. Incluía musicais, humorismo, portes, novelas, orações noticiárias. E um dos destaques desse rádio eram os programas de auditório com cantores e estrelas, como as irmãs Linda e Dicinha Batista, Marlene, Emininha Borba, Angela Maria, Nelson Gonçalves, Noranei e Jorge Goulart. Então, como o meio mais popular ali de comunicação no país, o rádio acabava difundindo informações e sonhos, acompanhando, então, de perto do cotidiano das cidades. Por meio do rádio, aqui nós temos uma nova realidade das capitais, apresentada a migrantes, vindos do campo e de pequenas cidades interioranas. Além de trazer diversão, o rádio também funcionava como um veículo de integração social de populações recém-chegadas aos grandes centros urbanos. E as músicas populares aqui dessa época, as mais populares eram as marchinhas e também o samba-canção. Então, a maioria dos cantores participava do carnaval e se esforçava para que suas composições fizessem sucesso. Outros gêneros bem conhecidos ali, apreciados, eram o chorinho, a valsa, o frevo e o baião, no fim da década de 70, ao começo ali do movimento musical conhecido como Bossa Nova no Brasil. Então, nessa história da música brasileira, ela trouxe satisfação, ali uma sofisticação, principalmente no campo da harmonia, na técnica de construção dos acordes, né? E faziam parte desse movimento aí Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Carlos Lira, Luiz Bonfá, João Gilberto e outros. Uma das canções aqui vira símbolo da Bossa Nova é a famosa Garota de Ipanema, de Vinícius de Jobim. Agora, apesar dessa questão toda aí da estabilidade política do país, o governo JKL não escapa de acusações de corrupção por parte de seus opositores e por parte da imprensa, principalmente ali, quanto a questão das obras de construção de Brasília. O governo, ele vinha garantindo ali, de maneira geral, liberdades democráticas e não existiam prisões por motivos políticos. Correntes políticas manifestavam suas ideias, exceto o Partido Comunista, que ainda estava na ilegalidade. E no fim do mandato de JKL, ocorrem eleições livres. E ali nós temos Jânio Quadros vencendo, que soube explorar bem as denúncias de corrupção contra o seu antecessor durante a campanha eleitoral. E nos anos 50, boa parte também das revistas femininas, nós precisamos destacar aqui, elas projetavam, ou projetavam, melhor dizendo, um conceito de felicidade para a mulher diferente do que tem sido pregado, ensinado por aí, né? E Glaucio Leal fala disso ao dizer o seguinte, a mulher ideal é carinhosa naquela época, né? Em casa e austerá na rua. Como é preciso manter o casamento, a esposa que desconfia da infidelidade do marido precisa redobrar seu carinho e as provas de afeto. Absurdo? Para muitas leitoras que acompanhavam revistas voltadas para o público feminino em 40 e 50 e início dos anos 60, esses conselhos eram frequentes, o que não significava que esses padrões de conduta fossem seguidos por todas. O conceito de felicidade mudou, segundo Carla Silvia Deoso Bassanese. Há 30 ou 40 anos, a realização de muitas mulheres dependia de um casamento bem sucedido. Somente sua maior preocupação é com a realização profissional, intelectual, afetiva e sexual. Vejo alguns exemplos de conselhos divulgados pelos revistas femininos dessa época. Não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. Jornal das Moças, de 57. A mulher deve manter o marido, descansar nas horas vagas, nada de incomodá-lo com serviços domésticos. Jornal das Moças, de 59. A esposa deve vestir-se, depois de casada, com a mesma elegância de solteira, pois é preciso lembrar-se que a caça já foi feita, mas é preciso mantê-la bem presa. Jornal das Moças, de 55. Se o seu marido fuma, não arrume brigas pelo simples fato de cair em cinzas no tapete. Tenha cinzeiros espalhados por toda a casa. Jornal das Moças, de 57. Mesmo que o homem consiga divertir-se com sua namorada ou noiva, na verdade ele não irá gostar de ver que ela cedeu. Revista Querida, de 1954. O Lar da Mulher é no Lar. Trabalho fora de casa, masculiniza. Revista Querida, de 55. Aqui temos umas imagens dessas peças de divulgação, dessas revistas, que mostram um pouco sobre isso. A gente que vai ficar julgando isso a luz da ótica feminista atual, isso aqui, na minha opinião, não convém. Épocas e épocas, os valores da época, que era muito normal para a época, para a maior parte da população, não ficar aqui caindo em juízo de valor, igual muito historiador tem feito atualmente, transpondo o tempo, querendo dizer que tem que ser naquela época como é hoje, sendo que as épocas são diferentes. Muita coisa que foi no passado, como eu canso de dizer para vocês, era bastante comum. Épocas e épocas. Então, Jornal Quadros está aí, da Silva Quadros, um político de poucas ligações partidárias. Ele foi apoiado ali pela UDN, e outras forças contra Getúlio. Venceu as eleições para a presidência, ele conseguiu 48% da preferência do eleitorado. Uma grande vantagem ali sobre o segundo colocado, que foi o Marechal Henrique Teixeira Lotto, que é candidato da coligação PTB-PSD. Quadros, ele toma posse ali em 31 de janeiro de 61, numa cerimônia que pela primeira vez foi feita na nova capital do país, Brasília. De acordo com a legislação da época eleitoral, o presidente eleito, ele podia ser de uma chapa, O que é uma chapa? É uma lista oficial de candidatos, que representa uma composição coordenada em determinada eleição, e o vice poderia ser de outra. Então, foi eleito para a vice-presidência o João Goulart, do PTB, que era considerado ali o herdeiro político do getulismo. Um adversário de Jânio, né? Então, Jânio chega à presidência da República, coroando uma carreira ali política, rápida e cheia de sucesso. São Paulo, ele tinha exercido o cargo de vereador, deputado, prefeito da capital e governador do estado. Ele tinha um estilo ali que era considerado exibicionista, moralista, demagógico, né? Puxa-saquismo, né? Conquistou muitos eleitores, Maria vai com as outras, né? Prometeu combater a corrupção e varrer a sujeira da administração pública, né? Atuou ali que o símbolo da campanha dele era uma vassoura. E na presidência ele tomou atitudes ali que surpreenderam. Por quê? Porque ele acabou se ocupando de assuntos corriqueiros. Então, por meio de bilhetinhos, escritos de próprio punho, ele dava ordens como a proibição de massa perpômes no carnaval, brigas de galo, corridas de cavalo em dias de semana, e uso de biquíni em desfiles de beleza. Qual que é essa imagem que é o resumo, dizem os estudiosos, né? Do governo dele. É um cara que não sabe pra onde vai, né? Um pé pra cá, outro pé pra cá, o corpo pra lá e o tronco virado pra trás. Ele é uma figura indecisa, né? Muitos vão dizer, e ambígua. Então, ele é conhecido como uma figura política difícil de ser definida. Por quê? Porque ele não parecia de direita, não parecia de esquerda. Era o contrário do comunismo, mas queria manter ali o país aberto ao capital estrangeiro e seguir uma política econômica ditada pela FMI, que era o Fundo Monetário Internacional. Ao mesmo tempo, ele, em plena Guerra Fria, ele defendia uma política externa, independente das pressões das grandes potências, e enviou ao Congresso ali uma lei anti-trust, com o objetivo de evitar a fusão de empresas de um mesmo ramo, que tinham o propósito de eliminar a concorrência. Ele também quis regulamentar e restringir o envio de lucros pro exterior. Então, no contexto da política exterior e da diplomacia, ocorreram ali até mesmo duas decisões ali que provocaram a crise política do seu governo. Na primeira, ele determinou o reatamento das relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética, com a China comunista, uma medida que provocou ali críticas de partidos, partidários da ODN, dos representantes de empresas multinacionais. E na segunda, que é a da imagem, 19 de agosto de 1961, ele tem relações ali com Ernesto Che Guevara, que condecora o ministro da Economia de Cuba com a principal comenda brasileira, que é a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é uma homenagem pública e é feita ali a um dos principais líderes da Revolução Socialista Cubana, ditadura cubana, de 1959. E o que deixa, então, as elites capitalistas, nacionais e estrangeiras de sobreaviso. Então, é cool, né? Você até hoje utilizar a figura do Che Guevara como se fosse uma coisa bonitinha, né? E no meio da história é o que você mais vê. Porque na história brasileira e internacional, de grande maneira, a maior parte dos estudiosos aí é favorável a políticas dessa tendência ou de tentar alegar ou adorar alguma partícula de movimentos assim, né? Então, diante das atitudes desse presidente da República, o UDN acaba rompendo com o governo por meio de uma rede de televisão. O líder UDNista Carlos Lacerda acusa Jânio de abrir portas do Brasil ao comunismo. E apesar do prestígio popular ali, Jânio já não contava com as forças políticas organizadas da sociedade para continuar a mantê-lo ali no poder. Então, sem o apoio da UDN, grandes empresários e de grupos que dominavam a imprensa, o presidente, ele toma mais uma decisão que surpreende, louca, né? Como sempre. Ele renuncia ao cargo em 25 de agosto de 61, deixando uma carta de renúncia endereçada ali ao Congresso, onde ele justifica a sua atitude, onde uma porção diz o seguinte, Forças terríveis levantam-se contra mim, me intrigam ou infamam. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade. De horas quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. A mim não faltou a coragem da renúncia. Você tem aí a carta, né? De renúncia, que foi uma espécie de tentativa de ter o favor do povo. Você tem um documento, melhor dizendo, endereçado ao Congresso Nacional, onde ele renuncia aí, né? E há interpretações ali que com essa carta de renúncia ele quiser, na verdade, mobilizar forças populares e militares a seu favor, né? Para que ele continuasse. Isso, então, daria para ele respaldo contra os seus opositores, mas isso não aconteceu. Então, sem demora, o Congresso aceita ali o pedido de renúncia dele. Depois desse episódio, temos o retorno de Jânio Quadros a um cargo político. Isso ocorreu ali em 1985. Foi esse episódio, né? Quando ele se reelege como prefeito da cidade de São Paulo, mantendo seu estilo excêntrico de governar. Então, só volta depois. Em 1961, durante o governo de Quadros, aqui temos a criação do Parque Indígena do Xingu, que é considerada ali uma das mais bem-sucedidas reservas de conservação, diversidade cultural e ambiental do Brasil, né? A história da criação desse parque que está ligada à expedição Roncador Xingu, organizada em 1943, no governo de Vargas, com o objetivo de colonizar o interior do país, explorando as riquezas naturais, implantando meios de comunicação e transporte. Durante essa expedição, é que temos ali contatos com vários índios no interior do Brasil, durante a ocupação das terras desses povos. Pessoas ali, como os irmãos Vilas Boas, defendem a criação do Parque Indígena do Xingu. E a criação dele marca e demarca um espaço para esses povos. Então, atualmente, essa reserva tem mais de 27 mil quilômetros quadrados, onde vivem aproximadamente 5 mil indígenas. E aí, falando ali das normas constitucionais, segundo elas, com a renúncia de Quadros, a presidência da República tinha que ser ocupada pelo vício, o Goulart, que tinha um apelido de Jango. Então, como ele estava em uma visita oficial, acho que em uma comunista, ele tomou posse do cargo de maneira interina, conforme determinava a Constituição. Então, melhor dizendo, quem tomou ele de maneira interina foi o, corrigindo, o presidente da Câmara dos Deputados. Então, a renúncia de Jango, ela foi ao encontro dos interesses udenistas e outros grupos da oposição, mas o mesmo não aconteceu quanto à posse do Jango. Então, a junta militar, ela declara o veto ao vice-presidente, provoca a reação de vários setores da sociedade e da política e são formados dois grupos políticos opostos, aqui a posse do vice-presidente. O grupo contrário à posse, que acusava o Goulart como um perigoso comunista, esse grupo reunia ali comandantes militares, políticos udenistas e grande parcela de empresários nacionais e estrangeiros, e o outro grupo favorável à posse, né? Eles defendiam a legalidade, o cumprimento da lei, a ordem constitucional, e nós temos ali líderes sindicalistas e de trabalhadores, profissionais liberais e pequenos empresários, e para representar esse grupo aí, é criada, ele é organizado a Frente Legalista, que queria garantir, então, a posse do Jango, o cumprimento da lei. Então, formada no Rio Grande do Sul, essa frente era liderada pelo governador do Estado, Leonel Brizola, que é cunhado de Jango, e foi apoiada ali pelo comandante do Terceiro Exército, o general Machado Lopes. Então, o confronto entre esses grupos parecia encaminhar, então, o país para uma guerra civil. Para que isso não viesse a ocorrer, foi organizada ali uma solução política, que o vice-presidente assumiria o poder desde que aceitasse o sistema parlamentarista. E nesse sistema de governo, então, o presidente da República, ele exerce a chefia do Estado, enquanto a chefia do governo cabe a um primeiro-ministro, que é indicado pelo Legislativo. Então, com essa solução, Goulart assumiria a presidência com poderes limitados e vigiados pelo Congresso. Goulart, ele aceitou a condição negociada para resolver o impasse. Uma emenda constitucional aprovada ali pelo governo, ocorre em 30 de agosto de 61, estabelece o parlamentarismo no Brasil. João Goulart toma posse, em 7 de setembro de 61, a chefia do governo, Colbert Tancredo Neves, o político do PSD Mineiro, empossado como primeiro-ministro, mas que o sistema parlamentarista, então, ali, caberia não durando mais de 14 meses. A emenda constitucional que tinha estabelecido o parlamentarismo, ela previa que a adoção de tal sistema do governo teria que ser referendada por um plebiscito. Então, em 6 de janeiro de 63, ele ocorre, reunir votos ali de mais de 12 milhões de cidadãos, quais 10 milhões se manifestam contra o parlamentarismo, votando, então, pelo restabelecimento do presidencialismo, e com mais poder para governar, depois, esse plebiscito, Goulart se empenharia em uma linha política ali, nacionalista e reformista, que causaria muitos problemas a ele. O governo dele começa em um período de graves problemas econômicos e sociais no país, inflação que não foi controlada, estratégia socioeconômica ali é formalizada em 62, por meio do plano trienal de desenvolvimento econômico e social, organizado por Celso Furtado, um economista que ocupava o cargo do ministro do planejamento, e esse plano ele tinha alguns objetivos, como, em primeiro lugar, promover melhor distribuição das riquezas nacionais, desapropriando latifúndios improdutivos para defender interesses sociais, em segundo lugar, encampar as refinarias particulares de petróleo, em terceiro lugar, reduzir a dívida externa brasileira, e em quarto lugar, diminuir a inflação e manter o crescimento econômico sem sacrificar só os trabalhadores. Apesar das questões, a inflação e o custo de vida não paravam de subir, as despesas com as importações aumentavam e os preços das exportações caíam, também diminuía o ritmo do crescimento da indústria, e os grandes empresários nacionais e estrangeiros reduziam os investimentos na produção, demonstrando a desconfiança quanto às intenções de Jango. E existia ali um temor que o governo pudesse implantar o socialismo no Brasil. Então, o período do governo Goulart é marcado desde o início pela mobilização social e política de vários setores da sociedade brasileira. E, com o tempo, esses movimentos e associações vão levando a uma radicalização de posições e polarização social, tendo ali, de um lado, movimentos com reindicações populares, pregando transformações que buscavam, na opinião deles, uma sociedade mais justa e igualitária. Eram mobilizações organizadas ali por grupos de estudantes e operários de camponeses. Os estudantes eram ligados à União Nacional dos Estudantes, a UNE e a Juventude Universitária Católica, a JUC, e os operários eram ligados à Central-Geral dos Trabalhadores, a CGT, enquanto os camponeses eram ligados ali e aos camponeses que se desouviam ali e eram difundidos principalmente no Nordeste. E um de seus líderes era o advogado socialista Francisco Julião, que denunciava que os camponeses do Nordeste sobreviviam em um, nas palavras dele, regime de servidão. movendo-se dentro de um cenário trágico de onde só emergem para ir habitar um mau campo, favela, maloca, prostíbulo, hospital, cárcere e por fim um cemitério. Não conheceram berçário, creche, escola, cultura, saúde, paz, futuro e a vida. Então, você tem aí do outro lado, só para lembrar, associações como o Instituto Brasileiro de Ação Democrático, IBADE, fundado em 59, e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, de Pesquisas e Pesquisas, de 1961. Esses institutos aí eram contra os movimentos políticos que, na opinião deles, estavam contaminados por ideologias comunista e anticapitalista. E falando de reformas de base, no fim de 1963 e começo de 64, ficou evidente que o Plano Trienal não tinha alcançado os seus objetivos. Então, tensões aumentando no país. Isso leva, em 13 de março de 64, João Goulart a falar a mais de 300 mil pessoas em um comício diante da Estação Central do Brasil, uma área ali de grande afluência popular no centro da cidade do Rio de Janeiro. E no discurso dele, ele fala das dificuldades do país e da necessidade de realizar um conjunto de reformas adotadas ali por seu governo. Então, eram as ditas reformas de base que acirravam ainda mais os ânimos de elites dominantes, melhor dizendo ali, contrariaram os interesses estrangeiros. Entre elas, nós destacamos aqui, em primeiro lugar, a reforma agrária para facilitar o acesso à terra, milhões de lavradores que queriam trabalhar e produzir no campo. Então, com melhores condições de vida e trabalho, morador do campo poderia continuar em seu lugar de origem em vez de ir para a grande cidade buscando emprego. Em segundo lugar, a reforma urbana para socorrer milhões de favelados, moradores de coxa. justiços e inquilinos em grandes cidades. Em terceiro lugar, a reforma educacional para aumentar o número de escolas públicas, matricular crianças brasileiras e combater o analfabetismo. Em quarta, a reforma eleitoral para dar ao analfabeto o direito de participar da vida política votando em eleições. E a reforma tributária para corrigir desigualdades sociais na distribuição dos deveres entre ricos e pobres e patrões empregados. Então, além das reformas de base, Jung busca, pela lei das remessas de lucros, limitar o envio de dólares de empresas multinacionais para o exterior. A aprovação dessa lei provoca uma reação entre os representantes de multinacionais e grupos que defendiam os interesses estrangeiros. Alguns setores populares eram favoráveis ao governo, passam a fazer manifestações apoiando as reformas de base. Paralelo a isso, nós temos ali oposições organizando protestos como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, passeatas de senhoras católicas, autoridades civis, empresários e partidos da classe média. Primeiro em São Paulo em 19 de março, temos ali uma agitação política e social se imensificando no país. Grupos de esquerda e direita radicalizando suas posições. Em Brasília temos também 600 sargentos do exército aeronáutico ocupando a tiro suas guarnições para exigirem o direito de voto. E a rebelião então dos sargentos é controlada, mas os oficiais militares se assustam com a indisciplina da tropa e responsabilidades vão ali o governo pelo clima de desordem. E aí em 31 de março de 64 explode a rebelião das forças armadas contra o governo João Goulart. O movimento militar começa em Minas, apoiado pelo governador mineiro Magalhães Pinto. Há uma adesão de unidades militares de São Paulo, Rio Grande do Sul e do antigo estado de Guanabara que foi criado no lugar do antigo Distrito Federal, doado na cidade do Rio de Janeiro, não o Distrito Federal atual, que é a transferência da capital federal de Brasília para Brasília em 60. E sem condições de resistir a esse golpe militar, João Goulart deixa Brasília em 1º de abril de 64, passa pelo Rio Grande do Sul e depois pelo Uruguai, para o Uruguai ali como um exilado político. E assim começava o período dos governos militares que será o assunto da aula de número seguinte, aula de número 23. Então, revisando, temos uma questão do Enem adaptado aqui e você pause para não ver a resposta que aparece a seguir. E vá pausando, obviamente. Temos também a questão 2, você vá pausando, vai vendo e temos as respectivas respostas. Bem longo aí, né? Deixa eu só acelerar. e a parte B com também a sua resposta que está aí na tela. Então, essa aí é a aula de número 22, o Brasil Democrático.